Então cara, se você é novo aqui no canal, já deixa o seu like e se inscreve aí, porque toda semana a gente tem conteúdo de desenho aqui. A proporção é de duas cabeças, pro corpo inteiro do Pikachu, e aí a gente vai fazer esse esboço bem simples, já com as orelhas. E na parte do corpo, se você quiser desenhar outro círculo do mesmo tamanho da cabeça, melhor ainda, eu fiz esses outros dois círculos aí ao lado dele, em outra camada, pra gente ter uma impressão visual boa de como está a proporção dele. Então, se você quiser colocar outro círculo embaixo, você pode também quando estiver fazendo esboço. Eu resolvi fazer um esboço mais direto. Vou fazer ele dando um tchauzinho assim, né, e você vai perceber que as mãos é um pouco diferente daquele vídeo de técnica de mãos, porque é o personagem, o estilo do personagem não é muito igual do estilo de mão que a gente está acostumado a fazer. Então é sempre bom você olhar a referência, como é que ele está. E é claro que essa mesma técnica vale pra qualquer posição que você for desenhar. Essa proporção, o fato de você desenhar dois círculos se quiser, ou então já direto as mãos, porque ele é um personagem bem simples de desenhar, né. E aí eu resolvi trocar um pouco a largura dos braços dele. Acontece que quando você está fazendo esboço, você dá aquela olhada de longe e fala Eita, eu acho que ficou um pouco diferente a proporção das duas coisas. E cabe a gente trocar quando isso acontecer. Eu vou colocar o rabinho dele aí também. E se você está desenhando a lápis, cara, é importante que o esboço seja mais leve que o traço definitivo. Pra quando você for apagar, apagar só o esboço e não o traço definitivo. Aí já vai começar fazendo o formato da cabeça dele aí. E vocês vão perceber que, às vezes, a gente faz um formato, não fica legal, a gente vai lá e troca. E é assim mesmo, cara. É como se a gente estivesse montando um quebra-cabeça. Não tem jeito. Toda vez que você for desenhar, vai acontecer esse tipo de coisa. Por mais prática que você tenha. E aí a gente já encaixa a orelhinha dele. Faz alguns detalhes, porque é o traço definitivo. Então, por cima, só vai vir a pintura. É bom a gente ter bem definido onde vai ficar cada parte do corpo do nosso personagem. E vocês podem perceber que, quando a gente está desenhando, às vezes, o nosso traço definitivo fica diferente do esboço. Então, o que a gente faz? A gente dá uma conferida ali na referência, vê o que está mais próximo, se é o definitivo ou se é o esboço, e segue o que está de acordo com a referência. É claro que isso não vale se você for mudar alguma coisa do personagem. Mas, como a gente está desenhando o próprio Pikachu aqui, sem alterar nada, é interessante você olhar diretamente para a sua referência quando acontecer esse tipo de coisa. E, cara, é bom, quando você estiver desenhando, procurar fazer somente um traço. Um traço longo e leve. É claro que, quando a gente vai desenhar, acontece. A gente vai fazer um traço muito longo. E ele acabar ficando irregular. A gente tem que fazer outro por cima e tudo mais. Isso prejudica um pouco visualmente. Mas, é normal acontecer. Se você está desenhando e isso te acontece, não precisa se preocupar. Isso é comum. E, com o tempo, a gente vai lidando com isso. Vai aprendendo a melhorar. E a gente faz o sorrisinho dele. A parte do rosto. Cara, se você tem dificuldade de desenhar olhos, a gente tem um tutorial aqui só para isso. Se você quiser, dá uma olhada. Está por aí. E, cara, é importante falar que eu não costumava assistir Pokémon. Eu acabei começando a desenhar alguns personagens por causa da prática mesmo de desenho. Então, é interessante você ter contato com outros tipos de desenho que, mesmo que você não costume assistir, é bom para você praticar os seus desenhos. E aí, a gente já definiu o rabinho dele. Como é que vai ficar. E, nisso, o esboço ficou bem fiel mesmo. É o traço definitivo. E você me pergunta, mas cadê o traço definitivo, né? Geralmente, quando eu vou fazer um arte digital aqui, um tutorial para o canal, eu faço o desenho primeiro a lápis. Para ter uma noção de como vai ser o esboço, de como vai ser o passo a passo. Também para eu ter uma noção de como a galera que vai fazer a lápis vai ter essa experiência de desenhar. Então, eu quero sempre facilitar para os dois lados. Tanto para quem desenha a lápis, quanto para quem está fazendo no digital, no celular, no PC, ou seja, onde for. E aí, eu já comecei a pintura, né? Comecei na cor preta. Já nas partes mais próximas, né? Para dar uma facilitada. Eu gosto de pegar por cor, assim, porque pode ser uma impressão, mas eu acho que agiliza o processo quando a gente está pintando, né? A gente pintar tudo da mesma cor, ao invés de ficar trocando a cada parte do corpo que a gente está desenhando. Quando eu estava pintando a bochecha dele, eu lembrei um pouco do Dixal, né? Dos Jogos Mortais. Mas essa parte vermelha, né? E aí, para colocar o efeito no rabinho dele, eu resolvi pintar de vermelho, normalmente, e depois passar uma borracha ali, né? Para dar esse efeito de fogo, né? A parte da boca dele tem uma donalidade um pouco mais clara da bochecha dele. E aí, quando você estiver pintando, vale a pena fazer a escolha. Se você quer colocar a diferença de cor, de luz e sombra, ou se você quer pintar normalmente com uma tonalidade só, né? É claro que se você estiver pintando a lápis, você não vai passar uma cor por cima da outra e tal, porque isso pode até prejudicar o papel que você está desenhando, amassar e fica aquela maravilha que todo desenhista conhece. Mas você pode colocar, tipo, um degradê de cor, normalmente. Eu resolvi não colocar na parte da pele, somente na parte da boca, né? Colocar uma coisa mais de... de uma cor só no corpo dele, para também ser mais usual para a galera que está começando e tal. E esse é o primeiro personagem que está tentando aprender a desenhar. E uma coisa que é importante dizer é que, apesar de ter esse esboço, apesar de você procurar já saber como é que vai ser seu desenho, pode acontecer de você fazer uma vez o esboço não combinar, fazer outra vez o definitivo não ficar muito bom. E, cara, isso faz parte. O importante é a gente não desistir a primeira vez que o desenho der errado e olhar ali o esboço de novo, ver o que está diferente, olhar se é a proporção, muitas vezes é a proporção, ou então se é a parte do rosto que não está fiel ao personagem. E é assim que a gente vai melhorando no desenho, praticando mesmo. Agora, a gente só vai dando aquele acabamento, apagando as partes que sobraram na lateral. Claro que se você está pintando a lápis, não tem por que você deixar essas coisas sobrando, então você pinta já na extremidade do traço definitivo. E aí vem uma das melhores partes do desenho, que é você estar terminando ele e conseguir enxergar o personagem que você quis fazer. Eu acho que uma das melhores coisas do desenho é você, quando terminar o seu desenho, olhar e falar, tá, esse é tal personagem. E não tem coisa pior também do que quando você terminar, você olhar e falar, cara, tem alguma coisa de estranho, mas eu não sei o que é e não parece o personagem que eu quis desenhar. Também acontece, mas é meio difícil de lidar. E aí a gente só vai acrescentando alguns detalhes, essa parte do olho dele. Se você está pintando a lápis, você não precisaria pintar tudo de preto ou essa parte de amarelo, né, do brilho no olho dele. Então você já pode deixar em branco normalmente. E aí eu percebi que estava um pouco diferente, né, desenivelado essa parte do olho. E aí eu fui consertando aos poucos. E, cara, isso faz parte. É assim que funciona mesmo. Por mais que a gente faça técnica, faça traço definitivo, as coisas vão mudando quando a gente está desenhando. E eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a desenhar o Pikachu. E aí